Vocês sabem por que as esteiras ficam uma do lado da outra numa academia? É pra ter a sensação de que tá correndo na rua, competindo uma maratona? Não, não, né não? É pra gente ficar de olho na conversa alheia, pra ficar de butuca no podre dos outros. É isso que estimula a gente vir pra academia, né gente? Eu mesma já corri 12 quilômetros a mais só pra prestar atenção numa história. Ainda dizem que fofoca no edifica, não só edifica, como deixa as pernas torneadas. Nossa, ufa! Nossa, você me matou, hein? Gostou? Pô, gostei não, que arrepiado até agora. Eu tô vendo que realmente você vai ser a porta de entrada pra outros marombeiros e marombeiras gostosas aqui pra academia. Eu tô já vi tudo. Vai ser até bom sair da bio, retiro o fit, porque lá é muito lotado. Sei, mas aqui não é. Aqui ó, vazio, a pessoa pensa, ih gente, fracasso não estratégia, meu amor. É? Claro! E o que mais de diferencial vocês têm aqui? Vou te mostrar agora. O diferencial tem aqui ó, puxada de frente, puxada de costas, esse aqui você faz frango assado, você faz loucuras nesse aparelho, você não tem ideia. Desculpa te corrigir, mas isso não é nome de aparelho. Você conhece a Academia, eu tô pra estar falando isso? Isso daqui é da NASA, meu amor, ó, astronauta, astronauta, aqui ó. Da NASA? É. Então eu quero experimentar isso aí. Não, 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 eu posso experimentar, agora não dá. Depois você experimenta pra eu não ficar constrangida. Deixa eu te apresentar Bruno, Bruno é o gostoso aqui da Academia, que não gosta, que diga que ele é gostoso. Falo. E aí, Bruno? Qual foi? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilão. Ó, fica à vontade aí, depois do treino, se você quiser, de repente, ir ali no meu mural motivacional, ali é só ler uma frase que dá uma motivada pro treino. Bruno, meu parceiro, deixa eu te falar uma coisa. O que me dá uma motivada é esse peso de 30 ali e o olhar profundo dessa gata me olhando. Pega o peso de 30. Você é um poeta, um poeta, Bruninho, vai lá, vai lá, dá uma colada ali, aquele negócio aqui, tá começando a rolar. E aí, quem vai me dar o treino agora? Olha só, eu ia até te dar, tá? Mas não vai ser eu. Eu vou dar mais tarde, quem vai dar agora é aquele ali, ó, miutinho, nosso personal. Não repara não, repara não. Esse barulho é porque ele tem gases, entendeu? Ele come pouca fibra e ele fica assim. É isso, eu tô aquecendo pra depois pegar a pesada aqui no superior. Nunca fez nada no superior, parou a faculdade no primeiro semestre. Ah, 79 e 80. 80? É monstrão mesmo, cara. É, meu irmão, ao contrário de você que... Peraí, meu irmão, tu me elogiou, cara? Não, com essa pose, com esse gemido, tu é monstrão total, cara. Ah, meu irmão, você tá brincando, rapaz. Olha, confesso que eu ia brigar com você, mas vou te falar pra agora, eu não... Pô, meu irmão, eu não sei nem o que falar, cara. Eu não sei o que falar, impressionou zero pessoas, não sei o que falar, nunca sabe. Aliás, se você quiser, ó, dá um treino aqui pra ele, ó, marombado. Beto, mas pode me chamar de marombeto. Miltinho, mas pode te chamar de Miltola, bom de bola. Sabana! Ih, tá vendo aí, Estela? Eu não queria falar nada, não, mas meu mural motivacional já tá fazendo efeito. Miltinho e Beto ali, ó, já tão se dando bem. Deixa eu ler uma frase aqui pra você. Ah, não vai ler frase. O que me motiva é dinheiro, sonegação de imposto e botox. O que me motiva, frase. Não, faz o seguinte, eu vou ler uma só pra você, aqui, ó. Não, não precisa. Tem até aqui, ó, Estela é... Hã? Não, nada. Não, peraí, o que você ia ler? Dá licença, peraí, agora que eu... Como é que é? Estela é bafuda? Não, imagina, muito, muito eventualmente. Quê? Muito eventualmente? Olha, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo hoje. Porque hoje Miltinho tá fazendo o certo e você tá conseguindo me irritar? Não, não, eu não sei o que aconteceu. Glória, você sabe o que aconteceu aqui, se alguém mexeu nisso? Infelizmente, não. Se eu pudesse, eu agradeci a fofoca recebida. Ah, olha só, você tem dois minutos pra poder tirar esse painel desmotivacional daqui, com essas frases namastê positivas tóxicas, agora, vai. Tá bom, tá bom. Eu não entendi, cara. Aqui, 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 não coloquei... Vendo carro rebaixado, ano 98, o que que é isso aqui, gente? Com essa fui eu. É que o Nelson tá me devendo um dinheiro, eu anunciei o carro dele pra ele poder me pagar o que ele me deve. Mas aqui, Glória. Eu não entendi, 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 eu 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 entendi